Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan Galera, esse aqui é um vídeo rápido, só consegui fazer esse vídeo aqui agora E é o seguinte, temos que compartilhar ao máximo pra galera poder aproveitar Vou mostrar aqui pra vocês Muito bem, é o seguinte galera, tem aqui a promoção da Epic Store Olha só o que tá de graça hoje Só que o problema é o seguinte, eu só descobri isso, ontem era de madrugada Tá aqui ó, o jogo Celeste O jogo Celeste está de graça até hoje às 14 horas Está de graça hoje até às 14 horas Então é o seguinte, nós temos exatamente uma hora, mais ou menos, uma hora e meia Pra poder compartilhar com a galera Vem aqui na loja da Epic Games, faz o seu cadastro e baixe esse jogo Esse jogo aqui ficou na lista entre os melhores indies de 2019 Galera, baixe Esse jogo custa exatamente 13 dólares na Nintendo Switch Ele custa 30 e poucos reais na Steam Ele custa, é esse o seu valor mais ou menos E a Epic Games está simplesmente dando de grátis Grátis, grátis, grátis Beleza? Mas só até hoje, duas da tarde Vamos compartilhar com a galera aí Vamos ajudar os amigos a pegar o jogo Celeste gratuitamente Valeu, se inscreva no canal Compartilha esse vídeo galera Um abraço, até o próximo vídeo Eu fui Eu fui